Você sabia que as séries de TV estão cada vez mais populares e bem feitas? Um dos segredos por trás desse fenômeno são os roteiros incríveis. E se você quer aprender como fazer roteiros de séries, você precisa conhecer o livro Como Escrever Séries, da Sônia Rodrigues, que é roteirista, escritora e doutora em literatura, e também filha do famoso Nelson Rodrigues. Neste vídeo eu vou te contar tudo sobre esse livro imperdível. Hoje em dia, muitos entendidos no tema afirmam que as séries de TV são, em termos de história, o que os livros, especialmente os romances, foram para o século XIX. Sônia pensa até que alguns roteiristas já são tão admirados quanto os escritores foram ao longo da história. Sônia Rodrigues ensina os conceitos e as técnicas para criar roteiros de séries dramáticas de TV. O livro é destinado tanto para roteiristas, sejam eles iniciantes ou experientes, quanto para espectadores curiosos sobre como as séries são feitas. O livro usa exemplos de séries nacionais e internacionais para ilustrar os conceitos e as dicas apresentadas. Ele também busca estimular a criatividade e a originalidade dos leitores, mostrando que é possível aprender com as séries estrangeiras sem perder a identidade brasileira. Aliás, se você se interessa pela escrita de séries e gostaria de ser roteirista, você deveria comprar este livro. Vamos colocar na descrição do vídeo um link onde você pode comprá-lo com um preço especial, entregue em qualquer lugar. O livro é dividido em cinco partes. A primeira parte do livro, chamada Elementos da Narrativa, tem quatro capítulos. No primeiro capítulo, a autora explica o que é história-base storyline pensata e como elas são fundamentais para definir a trama e o princípio moral de uma série. Ela também dá exemplos de storylines de séries famosas e de histórias base que podem ser usadas como inspiração. No segundo capítulo, a autora aborda o conceito de mundo inconfundível, que é o conjunto de elementos da narrativa que tornam uma série única e coerente. Ela mostra como lugar, a época, os cenários e os personagens devem ser apresentados de forma rápida e eficiente para conquistar o espectador e criar a verossimilhança da série. No terceiro capítulo, a autora fala sobre os personagens, que são os agentes da trama e os responsáveis por gerar a empatia do público. Ela ensina como criar personagens complexos com motivações, objetivos, conflitos, fraquezas e virtudes. Ela também explica os papéis dos personagens na narrativa, como protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante. No quarto capítulo, a autora discute a jornada do herói, que é o percurso que o protagonista faz de si mesmo e da narrativa. Ela apresenta as etapas da jornada clássica baseada na obra de Joseph Campbell e as adaptações para séries dramáticas. Ela também mostra como a jornada do herói pode variar de acordo com o gênero e o formato da série. A segunda parte do livro, chamada Estrutura Narrativa, tem cinco capítulos. No quinto capítulo, a autora explica o que é desenvolvimento da trama, que é a forma como os eventos da história são organizados e apresentados ao espectador. Ela mostra como usar as técnicas de causa e efeito, conflito e tensão, surpresa e suspense, reviravolta e clímax para criar uma trama envolvente e dinâmica. No sexto capítulo, a autora fala sobre as etapas e os atos da narrativa, que são as unidades de tempo e espaço que compõem uma série. Ela ensina como dividir uma série em temporadas, episódios, atos e cenas, e como usar os ganchos e as transições para manter o interesse do público. No sétimo capítulo, a autora aborda o formato das séries dramáticas, que é o conjunto de regras e convenções que definem o estilo e o tom de uma série. Ela apresenta os principais formatos existentes como procedurais, seriais, antologias e minisséries, e explica as vantagens e desvantagens de cada um. No oitavo capítulo, a autora discute as estratégias narrativas das séries dramáticas, que são os recursos que o roteirista usa para contar a história de forma criativa e original. Ela dá exemplos de estratégias como flashback, flash-orward, voice-over, metalinguagem, intertextualidade e paródia. No nono capítulo são abordados os tipos de apresentação de projetos de séries, que são os documentos que o roteirista precisa elaborar para vender a sua ideia para um produtor ou um canal. Ela explica como fazer um pitch, uma bíblia e um piloto. A terceira parte tem três capítulos e ensina a fazer a engenharia reversa de séries consagradas, ou seja, a identificar e analisar os elementos que compõem o DNA de cada série. No décimo capítulo, a autora explica o que é engenharia reversa, que é o processo de analisar uma série já existente para identificar e entender os seus elementos narrativos. Ela mostra como essa técnica pode ajudar o roteirista a aprender com as séries consagradas e a desenvolver o seu próprio estilo. No décimo primeiro capítulo, é apresentado o método de engenharia reversa que ela usa em suas oficinas, que consiste em responder a dez perguntas sobre uma série. As perguntas são, qual é a história base? Qual é a pensata? Qual é o mundo inconfundível? Quem são os personagens principais e secundários? Qual é a jornada do herói? Como é o desenvolvimento da trama? Quais são as etapas e os atos da narrativa? Qual é o formato da série? Quais são as estratégias narrativas usadas? Qual é o DNA da série? No décimo segundo capítulo, Sônia Rodrigues aplica o método de engenharia reversa em dez séries dramáticas de sucesso, sendo cinco nacionais e cinco internacionais. As séries nacionais são, A Cura, A Mulher Invisível, Alice, Capitu e Força Tarefa. As séries internacionais são, Breaking Bad, Downton Abbey, Game of Thrones, Mad Men e The Wire. Ela responde às dez perguntas sobre cada série e mostra como elas se destacam em seus elementos narrativos. A quarta parte do livro, chamada Levantando Sua Própria Série, tem seis capítulos, no décimo terceiro capítulo. A autora fala sobre a importância de ter um repertório de histórias, que é o conjunto de referências culturais e pessoais que o roteirista usa para criar as suas séries. Ela dá dicas de como ampliar e organizar o repertório, e como usá-lo de forma original e autêntica. No décimo quarto capítulo se ensina como construir os personagens para a própria série, usando os conceitos de história-base, mundo inconfundível e jornada do herói. Ela mostra como definir o protagonista, o antagonista e os coadjuvantes, e como criar fichas de personagens com as suas características e funções na trama. No décimo quinto capítulo, Sônia orienta o leitor a escrever um spec de uma série já existente, que é um roteiro de um episódio fictício de uma série real. Ela explica como essa prática pode ajudar o roteirista a desenvolver as suas habilidades e a demonstrar o seu talento. Ela também apresenta os passos para escrever um spec, desde a escolha da série até a formatação do roteiro. No décimo sexto capítulo, a autora guia o leitor a escrever a própria série, usando os conceitos e as técnicas apresentados no livro. Ela sugere um roteiro de trabalho que inclui as seguintes etapas. Definir a história-base, a pensata e o formato da série. Levantar o mundo inconfundível e os personagens principais. Escrever a bíblia da série, planejar as temporadas e os episódios. Escrever o piloto, revisar e polir o material. No décimo sétimo capítulo surgem algumas dicas de como fazer a releitura do primeiro roteiro da própria série, buscando identificar e corrigir possíveis problemas de estrutura, trama, personagens, diálogos e estilo. Ela também sugere algumas formas de obter feedbacks qualificados sobre o roteiro, como oficinas, consultorias e concursos. No décimo oitavo capítulo surgem algumas sugestões finais para o roteirista que quer se profissionalizar e se destacar no mercado audiovisual. Ela fala sobre a importância de estudar, ler, assistir, escrever e reescrever constantemente, de ter disciplina, persistência e humildade, de buscar parcerias, contatos e oportunidades, e de respeitar o público, os colegas e a si mesmo. A quinta parte traz entrevistas com profissionais que fazem séries dramáticas no Brasil. No décimo nono capítulo, a autora entrevista Roberto Dávila, produtor e diretor de séries como A Cura, Força-Tarefa, O Caçador e Magnífica 70. Ele fala sobre os desafios e as oportunidades de produzir séries no Brasil, as diferenças entre os canais abertos e fechados, o papel do roteirista e do showrunner, e as tendências e os projetos futuros do mercado. No vigésimo capítulo, a autora entrevista Paulo Morelli, cineasta e sócio da O Dois Filmes, produtora de séries como Cidade dos Homens, Filhos do Carnaval, Som e Fúria e PSI. Ele fala sobre a sua trajetória profissional, a relação entre cinema e televisão, o processo criativo e colaborativo das séries, e as suas expectativas e dicas para os novos roteiristas. No vigésimo primeiro capítulo, a autora entrevista José Henrique Fonseca, cineasta e sócio da Zola Filmes, produtora de séries como Mandrake, A Mulher Invisível e O Hipnotizador. Ele fala sobre a sua formação artística, a influência das séries estrangeiras, a escolha dos temas e dos formatos das séries, e os seus conselhos e recomendações para quem quer escrever séries. De acordo com Sônia Rodrigues, fazer roteiros é um dos trabalhos mais difíceis que um escritor pode realizar. Isso porque, além da imaginação e da criatividade, é fundamental que se tenha controle técnico da atividade. Com cuidado há detalhes que vão desde a importância da criação de um mundo único das fases e dos atos da história, até quais recursos e locais serão necessários para que cada uma das cenas seja gravada. Além disso, Sônia enfatiza que nem toda ideia pode virar série. Ela acha que seja preciso que a história seja capaz de gerar muitas outras, por um tempo longo e que ainda permita a outros autores pensar em novas séries. Comparando o formato da série com o cinema e a novela, a autora explica que o roteiro para telonas apresenta uma história com começo e fim. O texto de uma novela é uma narrativa seriada longa, mas com prazo para acabar e o da série é uma coleção de histórias com a possibilidade de durar várias temporadas, com intervalo grande entre uma e outra. Sônia destaca que as séries vêm conquistando espaço na televisão brasileira e muito por conta da lei da TV por assinatura. Com isso, ressalta que há muito o que se aprender com produções feitas nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas lembra que é importante colocar uma marca nacional nas séries feitas aqui para que seja alcançado um resultado ao mesmo tempo brasileiro e universal. Não deixe de comprar Como Escrever Séries, de Sônia Rodrigues. O link está na descrição. Até a próxima!